Já foram decorridas 13 etapas do Campeonato Norte-Americano da Fórmula 2000. Faltam cinco para o final. O líder do campeonato é o brasileiro Kiko Porto, piloto de Pernambuco que tem agora três vitórias, seis pole positions e chega a essa fase do final do campeonato como líder. Mas ele tem em seus calcanhares o veterano americano Michael Dorland. Kiko vem de um bom fim de semana em Midorheim. O segundo lugar, um primeiro e um quinto. Mas Michael Dorland veio ainda melhor, com duas vitórias e um segundo. Kiko agora se prepara para essa verdadeira fase que vai ser uma verdadeira batalha. E ele está aqui conosco para nos contar como foi o último fim de semana e como vai ser a sua preparação para as cinco últimas etapas. Três em New Jersey e duas de novo em Midorheim. Bem-vindo Kiko. Como é que está a sua programação agora? Obrigado Lito. Realmente foi um fim de semana bom para a gente. A gente acabou conseguindo uma vitória, três pole positions, um segundo lugar e um quinto lugar. Esse quinto lugar foi meio amargo para a gente. Faltou um pouco na estratégia de pressão de pneus, mas a gente não pode falar que foi um fim de semana ruim para a gente. Continuamos líder do campeonato, abrimos um pouco mais a vantagem do que chegamos lá em Midorheim. Eu ainda continuo aqui nos Estados Unidos. Vou realizar um teste aí na sexta-feira na pista New Jersey. A pista que a gente vai correr no final de agosto. Então a gente já está se preparando forte para a corrida do New Jersey. Também tem Midorheim de volta. A gente vai analisar com carinho quais foram os erros que a gente cometeu para tentar melhorar cada vez mais. Kiko, você olhando para o grid, esse fim de campeonato está apenas entre você e o Márcio do Orlando ou tem mais algum piloto chegando, mais alguém em condição de interferir nessa luta? Com certeza não. Com cinco corridas, muitas coisas podem acontecer ainda. A gente viu o Juven chegando em Midorheim 15 pontos atrás de mim e saindo 50 pontos atrás de mim. Então assim, a gente consegue perceber que tudo pode acontecer ainda. Se em três corridas em Midorheim isso aconteceu, em cinco pode ir cada vez mais ainda. Mas lógico, o Michael agora é o meu principal adversário. O Brooks, que era uma das minhas grandes apostas de disputa esse ano, acabou tendo alguns fins de semana ruins e já ficou um pouco mais atrás. Mas se eu fosse falar de pessoas que podem incomodar, eu diria que o Juven e o Di Orlando. O Di Orlando mais perto, mas eu ainda acredito que se o Juven emplacar bons resultados, a gente sabendo que ele tem um bom carro nas duas últimas etapas que faltam, eu tenho certeza que ele pode incomodar. New Jersey é uma pista favorável para você? É também favorável para o Di Orlando? New Jersey é uma pista que eu gosto bastante, eu tive a oportunidade de correr lá na minha segunda corrida em fórmulas, na Fórmula 4. Foi um fim de semana bom para a gente. Infelizmente, ano passado eu não consegui correr lá, acabei contraindo o Covid exatamente nessa etapa, mas três semanas antes a gente tinha testado lá e a gente tinha um carro muito legal. Eu me lembro que a gente começou com um setup já bom e foi evoluindo, saindo com primeiros lugares, segundos lugares, sempre nos treinos. Então isso foi uma coisa muito positiva. Já o Michael de Orlando, eu lembro que mesmo não estando lá com Covid, acompanho todo fim de semana, eles não tinham os melhores carros lá, mas isso não impede nada, a Cape é uma equipe muito experiente, dos últimos dez campeonatos a equipe dele foi campeã nove vezes, então eles sempre tem um coelhinho na cartola para tirar, então a gente não pode subestimar. Inclusive ele vai estar no treino nessa sexta-feira que a gente vai fazer aqui em New Jersey, mas eu espero bons resultados em New Jersey, é uma pista que eu acho legal, bem diferente do normal, visto que a gente usa bastante zebra, mas eu espero sim ter um bom carro. Inclusive, como sexta-feira a gente vai estar lá, eu acho que a gente vai poder ainda melhorar cada vez mais o carro. E o que ainda resta para melhorar no carro? Não só no carro, no fim de semana, na atitude, nas medidas que a equipe toma na preparação de carro, o que você sentiu de Midor Haio, porque como você falou, você teve um fim de semana, um começo muito forte, com pole positions, um segundo lugar e um primeiro, e saiu com gosto amargo pelo quinto lugar na última corrida. O que precisa aprimorar? Eu acho que essas, principalmente essas duas últimas pistas do campeonato, são pistas que classificação decide muito. A gente sabe que Midor Haio, classificação é primordial para um bom resultado na corrida, e o Jesse não fica muito longe disso. Então, acho que classificação a gente tem que continuar com o êxito que a gente teve em Midor Haio, mas também olhar muito para as pressões de pneu. Esse carro, ele sente muito quando a pista esquenta um pouco mais, esfria um pouco mais, muda o vento, então qualquer fator pode fazer muita diferença. E diferente dessa etapa de Midor Haio agora, a gente não vai estar correndo com a Indy. Então, o fator da pista melhorar gradativamente é quase que anulado, já que a Indy traz muito essa aderência. Então, é virar essa chavinha, entender um pouco essas pressões de pneus, que é sempre uma loteria, entender principalmente Midor Haio, que é uma das pistas mais difíceis de você prever o grip dela. E eu acho que a gente conseguindo botar um bom padrão nisso, prestar atenção nesses acertos com pistas que tem pouco grip, que é o caso de Midor Haio e de New Jersey, e a gente, se Deus quiser, consegue um bom resultado. E em Midor Haio e de New Jersey, são só vocês que tem outras categorias correndo? Tem sim, eu não consigo ter certeza se a Indy Light vai correr lá, mas eu sei que a Indy Pro vai correr. E algumas vezes colocam um pouco aqueles carros radical para correr, mas não é o que traz o grip em si. E quando a Indy corre, realmente a gente faz setups para o fim de semana da Indy. A gente sabe que durante o fim de semana o carro muda o tempo inteiro, a cada treino da Indy, então a gente fica considerando muito cada treino da Indy, realmente é um fator muito importante. Sem isso, a gente já consegue prever um pouco mais fácil, como o grip vai estar, já que fica um grip um pouco mais gradativo. Isso ajuda um pouco a prever um pouco a questão da aderência da pista. E daqui até o fim do ano, Kiko, como é que vai ser a sua preparação pessoal? Eu agora tenho um pouco mais de tempo em casa, para a próxima etapa em New Jersey. Eu com certeza vou focar muito no treino físico, porque quanto mais preparado eu tiver, melhor durante o final da corrida, que é sempre difícil. Midor Haio 20 voltas não é muito fácil. focar muito nos simuladores, Midor Haio e New Jersey são pistas que tem no iRace, que é o jogo que eu uso para me preparar, então focar bastante nisso. Analisar vídeos antigos, da vez que eu andei lá, corridas de outras categorias também ajuda bastante. Então não vamos relaxar nunca esse dia que a gente tem em casa, não é para ficar de bobeira, e sim para focar cada vez mais no que a gente pode extrair, que enquanto nossos adversários estão descansando, a gente tem que estar trabalhando forte para melhores resultados. E você, nessas últimas corridas, vai ter algum coach, algum piloto mais experiente ao teu lado, te aconselhando, te ajudando? Vou sim. Esse ano eu tive dois grandes personagens do automobilismo, que foi o Matheus Leiste, que andou de índice há dois anos, e o Beto Monteiro, muito experiente, que já correu de tudo. Então são duas pessoas que estão me apoiando bastante. O Beto tem hora que não consegue vir, já que ele está correndo de estocar na Copa Truck, e quando isso acontece, o Matheus está me ajudando bastante. Inclusive o Matheus vai estar comigo nesse treino de sexta-feira em New Jersey. Então são duas pessoas que estão me apoiando de uma forma realmente monstruosa. O Beto com experiência, que o Beto já correu tudo que é carro na minha vida, que eu já vi na vida, o Beto já assentou, e o Matheus conhecendo as pistas, conhecendo o mundo da Road to Indy, são duas pessoas que estão me dando um apoio máster nessa preparação. Tá bom, Kiko. Então, olha, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui na sua torcida. Beleza, Lito, obrigado pela oportunidade novamente. A gente se vê. Beleza, Lito, obrigado pela oportunidade novamente.